Olá pessoal, assistam agora as videoaulas com as probabilidades para longo prazo de ativos e aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais da Vale 5 no Day Trade, nós comprovamos as lucratividades que nós temos, quando nós temos prejuízo nós provamos e no final do mês nós provamos a lucratividade. Dia 27 de 8 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br Para você receber esse curso grátis com o resumo das técnicas todos os dias no seu e-mail 15 minutos e mais artigos com segredos e revelações sobre o mercado de capitais que vai te ajudá-lo com certeza totalmente grátis, você testa aqui antes de comprar o curso, se cadastrando no curso ou nos siga pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Youtube. Pessoal, agora são 10 horas e 8 minutos, o mercado acabou de abrir agora na Vale, e o que acontece é que a gente tem essa onda aqui de baixo de acordo com esses padrões de candles de início da onda a gente vai ter uma zona do Congestion Profit de 32 e 30 nessa extremidade aqui, nessa outra extremidade 31 e 90 Congestion Profit são zonas de alto risco, é uma tecnologia que permite a gente prever as consolidações antes de acontecer com 80% de precisão. Bom, 10 horas e 36 minutos pessoal, então olha só, a gente determinou a zona de alto risco e acabou de dar um sinal do nosso Trade System. A entrada foi no rompimento dessa estrela cadente aqui, que é um padrão de candlestick um centavo abaixo da mínima e a limitação do prejuízo seria aqui em cima que a gente colocaria. E aí a gente executaria a alavancagem inteligente, enfim. É um sinal de venda do nosso Trade System, a tendência de baixa indicada por essa média móvel cinza. Mas tem a zona do Congestion Profit. Existe 80% de probabilidade dessa operação dar errado, por isso que eu não entrei. Bom pessoal, a gente tinha falado que no caso poderia com alta probabilidade dar errado. A grande maioria das vezes a gente acerta, mas é 80% de precisão, ou seja, existe a chance de dar um lucro e realmente deu lucro, chegou no nosso alvo, mas de qualquer maneira a gente não teria operado, sabe por quê? A gente não teria ganhado esse lucro, mesmo se não tivesse indicado essa zona de alto risco pelo seguinte, porque o preço fez esse movimento de queda e ele voltou tudo. Quando ele voltou e fez esses padrões de candles aqui, esses dois padrões, indicou a técnica do Break Even, que é a técnica que indica depois que você entrou na operação e indica para você zerar o risco no ponto que você entrou. Daí você fica no 0x0 se você zerar a operação, se o preço voltar nesse ponto. E quando o preço atinge esse ponto, é muito provável que ele stop ou consolide, ou seja, você entrou na operação, se arriscou, mas você consegue prever que vai dar errado a operação e você zera o risco. Então teria ficado no 0x0 nessa operação de qualquer maneira. Eu não conseguiria pegar essa tendência de baixa, que legal, que aconteceu pela nossa metodologia. Mas isso é para vocês verem que nosso método também falha. Ele não é 100% de acerto. O importante é que trabalhando duas horas por dia a gente consegue uma probabilidade de lucros de 3% a 5% ou muito mais tem meses. Tem meses que a gente ganha muito mais. Bom, agora pessoal, rompeu a zona do Congestion Profits e já são 11h38, 40, 11h40. Acabou o nosso dia praticamente, a gente não fez operações hoje. E a gente tem uma zona do Congestion Profits aplicável aqui, pode dar um sinal de venda aqui na média móvel, só que eu acredito que por estar nessa zona do Congestion Profits fica perigoso, pode acontecer de dar sinais falsos e consolidar com 80% de chance. Existe essa chance grande de acontecer essa consolidação. Pessoal, então para vocês verem, eu tinha falado que aconteceu uma zona do Congestion Profits aqui que consolidaria. Consolidou, agora são 12h08, consolidou, deu aqui um sinal de venda, temos aqui essa estrela cadente, um centavo abaixo da mínima a gente teria entrado, colocaríamos stop aqui, faríamos o manejo de risco e alavancagem inteligente através do software Speed Risk Manager, que em um segundo ia calcular tudo para a gente, executaríamos a operação. E o nosso alvo estaria definido de acordo com a nossa estratégia, enfim, deu ao stop, porque o preço já subiu, já rompeu e já atingiu o nosso stop, nossa limitação de prejuízo que estava aqui. Então, era para eu ter prejuízo aqui. Então, essa operação não deu certo. Essa operação a gente não acertou que daria o prejuízo, mas veja que aqui a gente acertou. Então, é um negócio de probabilidade, mas a probabilidade a favor de acertar que vai dar prejuízo é muito maior. Então, eu prefiro realmente deixar de perder o lucro agora, porque eu sei que na maioria das vezes o Congestion Profits acerta e me evita muitos prejuízos. Então, eu consigo ter uma lucratividade muito maior com o Congestion Profits. Além de emocionalmente ser muito melhor, porque eu perco muito poucas vezes e consigo acertar sempre quando vai dar prejuízo. Mas hoje vocês podem ver que o método, ele falhou aqui e acertou aqui. Então, o importante é no final do mês, quanto que a gente vai ganhar? 3%, 5% mensais, trabalhando apenas 2 horas por dia como day trader? Então, para mim isso é muito eficaz. O que a gente precisa é ter paciência e continuar executando a metodologia, dominar o Congestion Profits, tem que dominar essa técnica. Além disso, tem que ter o software Speed Risk Manager, porque o que nos dá dinheiro é a alavancagem inteligente e para operar no minuto é necessário em um segundo calcular o manejo de risco e o Speed Risk Manager, que é o único software de manejo de risco do mundo, veloz para day traders, ele faz isso para a gente, usar a alavancagem inteligente e com isso a gente consegue essa lucratividade boa. Olá pessoal, agora no Forex, hoje foi um dia bom no Forex, a gente teve no início agora do pregão, são 10h52, a Vale está consolidada lá, então posso fazer essa videoaula. E no caso, a gente teve uma operação aqui estopada, nós tivemos prejuízo nessa operação, nós entramos segundo o Speed Risk Manager, que calcula o risco em um segundo e a alavancagem inteligente para um capital de apenas 10 mil dólares, nós alavancamos 50 mil lotes aqui, certo? E tomamos o stop, mas eu alavanquei sem aumentar o risco, ou seja, em um segundo foi calculada uma alavancagem sem aumentar o risco e eu perdi apenas 30 dólares, que é 0.3% de 10 mil dólares, tá? 10 mil dólares é pouco e eu opero com pouco no Forex mesmo, tá? Mas se você estivesse operando com 50, 100 mil, o lucro seria muito maior. E agora, deu aqui acima da Price Trend Line, do indicador Reversion Profits, nós temos a linha azul, que é a Price Trend Line, que indica a tendência de alta do mercado ou de baixa. Aqui está de alta porque o preço está acima dela. E aqui, um risco de 5 pips, a gente entrou, um ponto acima da máxima, a gente entrou e colocamos o stop, um ponto abaixo da mínima desse candle. E entramos com 50 minilotes porque o Speed Risk Manager, em um segundo, calculou a alavancagem inteligente de novo. Ou seja, eu estou alavancado bem mais do que 10 mil dólares, mas o meu risco permanece 0.3%. Todo esse cálculo complexo envolvendo taxa e emolumentos em um segundo. Por isso que nós conseguimos sobreviver no mercado, porque é um manejo de risco muito eficaz, que você não encontra no mercado. É realmente um manejo de risco singular. E o preço, ele foi fazendo topos de fundos ascendentes e na Wall Line Superior, que é essa linha branca, indicou com a divergência da Price Line, que é a linha amarela, a saída operacional aqui, nesse candle aqui, a 1.3377. E veja que então a gente teve aí 145 dólares de lucro. A gente passou o mês inteiro andando de lado na lucratividade, tinha 0.50% de lucro, depois perdia tudo o mês inteiro. E agora a gente está aí com lucro de 1%, 1.08%. nesse mês de agosto. Lembrando pessoal que o nosso horário de operação no Forex é um horário que é das 10 da manhã até o meio dia. Não é um horário muito bom, mas é o único horário que eu tenho disponível para operar. O ideal para operar Forex é o horário das 3 da tarde, à noite, por volta de 7 horas da noite, fica muito bom operar Forex. Mas eu estou na faculdade e eu também já opero aqui na Bolsa de Valores e já consigo uma grana boa. Então não tem porque eu ficar o dia inteiro operando Forex. Mas apenas 2 horas por dia a gente está ganhando isso. Então pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. o custo-benefício da nossa metodologia para day trade. Você trabalha 2 horas por dia e ganha de 3% a 5% mensais ou muito mais. E se você aumentar seu manejo de risco, você pode ganhar até 10%, 12%, mas eu não recomendo porque é perigoso em momentos que a metodologia não vai te dar tanto lucro e até prejuízo, porque seu risco é maior. Por isso que eu opero com 0,3%. Mas se você aumenta seu manejo de risco para 0,5%, 0,6%, você pode ganhar o dobro, pode ganhar de 5% a 10% mensais, 100% no final do ano. Só que é um pouco arriscado, porque o manejo de risco ideal, na minha opinião, é 0,3%. E 2 horas por dia para ganhar de 3% a 5% mensais é uma fortuna para o tempo trabalhado. Essa é a grande vantagem da nossa metodologia. Por isso que eu gosto de usar esse método, porque eu trabalho pouco, posso me dedicar à programação, posso me dedicar à escola, faço position com a grande maioria do meu capital, então quando o mercado está fechado eu analiso. Assim é muito mais fácil. Pessoal, para position, as previsões, as probabilidades da Gol 4, a tendência de baixo, a gente vê que o preço está abaixo da Price to Endline, que é um indicador da metodologia Reversion Profits. Nós temos aqui um sinal de venda pela nossa metodologia. Eu entrei vendido, alugado na Gol. Eu, operação de position, só que muito pouco dinheiro, porque o risco aqui está muito grande. O preço da Gol também está R$8,00, então esse preço é um pouco perigoso. E eu entrei com muito pouco dinheiro, cerca de 10% de todo o meu capital, mais ou menos, muito pouco. Porque o manejo de risco só me permitiu entrar com essa quantidade. E a gente vai estar, então, se posicionando no... Digamos que é um swing trade vendido, porque position vendido é muito raro. Um ativo pode cair até zero, mas subir, ele pode subir absurdamente durante valores absurdos durante muito tempo. Então, position, a gente considera mais operações de compra. Isso aqui é uma operação swing trade de alguns meses que a gente vai estar fazendo, se der certo na Gol. Mas eu entrei aqui na Gol, pouco dinheiro, mas entrei. A maioria do mercado está consolidado, mas a Gol está muito boa. A gente não tem indicações do Congestion Profits, que indica zonas de consolidações e alto risco. E por isso que eu entrei na Gol, certo? Qualquer coisa, eu tenho o meu stop aqui, vou estar perdendo apenas 1% sobre todo o meu capital, o que não é nada. Dá para a gente recuperar isso mais tarde. A Gol, então, tende a fazer grandes movimentos de queda, grandes movimentos a favor da tendência de baixa. Logo, a gente vai estar surfando nessa tendência, usando nossa metodologia Trend Follower Expert. E o Reversion Profits também a gente pode utilizar aqui em conjunto para estar determinando a melhor saída operacional. Bom, pessoal, o mini-intens, nossa metodologia está em teste ainda, é uma metodologia nova especial para o mini-intens para operar no 1 minuto, com manejo de risco diferenciado, específico. E o que a gente tem aqui é o seguinte, aconteceu hoje, a partir das 10 horas que nós começamos a operar, essas operações estão em outra corretora, então nem compensa ficar comprovando também as operações do mini-intens, porque é uma metodologia que está em teste ainda, mas eu já vou te dar os resultados para quando for lançado o curso de mini-intens, vocês já terem o teste no YouTube. E a gente tem aqui, ó, essa operação deu certo, quase deu certo, mas a gente saiu no break-even, foi identificado o break-even nessa operação e a gente saiu com 15 pontos de prejuízo e era para a gente ter saído com 70 pontos de prejuízo. E nós saímos antes porque o break-even previu que daria errado e realmente acertou, mas eu tive um pequeno prejuízo aqui. Nessa operação aqui fez uma tendência de baixo, mas eu não consegui ficar na tendência de baixo porque o break-even foi acionado depois que nós entramos nesse 2G cruz aqui invertido, nós entramos aqui, tá, um ponto abaixo da mínima dele nós entramos, colocamos o stop aqui, fizemos o manejo de risco inteligente, fizemos uma alavancagem de 13 contratos, mas o preço voltou tudo e nós saímos no 0x0. Bom, então a situação no mini-intens foi essa, a gente teve essas duas operações, a primeira a gente perdeu 15 pontos, a segunda ficamos no 0x0. e perdemos só taxas, emolumentos, corretagem. Nossa lucratividade está de 0,66% de lucro, tá, se fosse considerando um capital de 100 mil reais, mas nós estamos operando com capital de 50k, porque no mini-intens a gente tem que fazer testes com mais dinheiro, porque não tem como, com um contrato só, a gente consegue, a gente não consegue com um contrato só simular alavancagem inteligente, por isso que a gente precisa de um capital maior, porque o contrato de mini-intens é muito caro.